Olá, a agência CNT de notícias destaca nesta semana, entre outros assuntos, o lançamento de estudo inédito sobre o transporte rodoviário de passageiros em regime de enfrentamento. O estudo revelou que a alta burocracia e a falta de fiscalização em ônibus clandestinos são os principais problemas para o crescimento desse tipo de serviço. E o governo federal anunciou um novo pacote de concessões de infraestrutura no valor de R$ 45 bilhões. Os projetos prevêem investimentos em terminais portuários, rodovias e ferrovias. E na série O Futuro do Transporte desta semana, você confere a trajetória de Mariana Citta, uma jovem gestora de 31 anos responsável pelo gerenciamento do quarto maior aeroporto do Brasil, o Rio Galeão. E a CNT entregou a medalha JK 2017. A honraria homenageou 19 personalidades do transporte que se destacaram durante o ano de 2016. E o SESC Senat divulgou o ranking de classificação dos projetos de CNH. Se você se inscreveu para as vagas remanescentes de 2017, fique atento ao seu e-mail, pois você poderá ser convocado a qualquer momento. Os detalhes destas e outras notícias você confere no site da CNT e do SESC Senat. O que é o SESC Senat? O que é o SESC Senat? O que é o SESC Senat?